O site Carteiro Poeta esteve presente na feijoada do Grêmio Recreativo Escola de Samba Independente de Santarquato, a primeira vermelha e branca do Carnaval Capixaba, e teve o prazer de conhecer e vamos conversar com Ademir, que é presidente da Escola de Samba Grande Sena, do município de Colatina, lá no noroeste do nosso estado Espírito Santo. Ademir, é um prazer conversar contigo. Fazer Carnaval em Vitória, onde os recursos não são grandiosos, mas são recursos tanto das prefeituras municipais, a prefeitura de Vitória, Cariacica, Vila Velha e da Serra, como do governo do estado e outras verbas privadas que chegam à liga das escolas de samba, já se torna dificultoso para algumas escolas de samba, para a maioria das escolas de samba. Aí eu me pergunto e faço essa pergunta a você, como é que é fazer Carnaval no município, onde não tem essa tradição, onde é muito dificultoso levar essa cultura carnavalesca de escola de samba? Boa tarde, boa tarde a você irmão, é um prazer conhecê-lo também. É verdade, é o que a gente costuma falar dos presidentes lá em Colatina, nós somos heróis, vários heróis de várias comunidades, porque a gente capita recursos dos próprios bols e recebemos da prefeitura um, podemos ser considerado um ajudo de custo, e vamos para as parcerias, igual eu estou aqui hoje na Santuá 4 com o Ângelo aqui, no evento dele, muito bonito inclusive, e a gente vem pedindo parcerias com as outras escolas daqui da Grande Vitória. Não temos ajuda do governo do estado lá, só o recurso da prefeitura, do comércio local, que hoje está despertando para essa questão de patrocínio, essas coisas todas, que a gente vai tentando guiar o nosso carnaval lá. A escola Grande Sena, qual o reduto dela? É no centro de Colatina? Não, né Adil, nós estamos na saída de Colatina, no sentido São Domingos, no sentido Nova Enécia, né? Tem a escola de Império de São Silvano, do outro lado da ponte, e em seguida tem a nossa escola, o que é o Grande Sena. Quantas escolas de samba existe hoje no desfile de Colatina? É, por isso mesmo que a gente vem falando, por essa falta de recursos, por essa falta de verbos investidos no carnaval de lá, Lá nós já éramos em 10 escolas e hoje já estamos com 6 escolas. Cada ano vai desistindo um ou outro porque não consegue formar as parcerias, não consegue arrecadar os patrocínios suficientes, não consegue sair do carnaval. Hoje nós fechamos em 6 escolas da avenida. Qual é a verba que a prefeitura municipal de Colatina dará a cada escola? Pois é, esse ano a verba que nós vamos ter ainda disponibilizado, porque todas as escolas estão trabalhando com os recursos próprios e alguns patrocínios, será de 16 mil esse ano. Quanto? 16 mil. É uma quantia muito pequena e risória, né? Não dá nem para se falar, né? Eu chamo de ajuda de custo mesmo. Quantos quesitos são julgados no desfile de Colatina? Os quesitos todos aqui de Colatina mesmo. Conjunto, bateria, mestre de sala e porta-bandeira. São os 10 quesitos? É, enredo e alegorias, né? E harmonia e conjunto. Como é que você está fazendo, você e sua diretoria, para conseguir tocar o carnaval da escola, o carnavalesco, mestre de sala e porta-bandeira, os defensores de quesito? Pois é, a gente tem uma dificuldade muito grande de recurso humano, tanto que eu estou tentando contratar um casal de mestre de sala e porta-bandeira aqui da Grande Vitória, porque a gente não consegue formar, não consegue colocar para a criançada lá crescer fazendo esse tipo de trabalho. A bateria, a gente já tem mais recursos lá, porque os meninos estão incentivados, eu tenho a bateria formada lá, tenho rainha de bateria formada de lá mesmo, o carnavalesco de lá mesmo, mas esses recursos mais difíceis nas escolas realmente a gente tem que prejudicar, como mestre de sala e porta-bandeira, intérprete, músico, essas coisas assim, realmente é difícil para a gente. Você está conseguindo alguma parceria com escolas de samba que desfilam no carnaval de Vitória, no carnaval capixaba? Tem sim, na verdade eu tenho uma parceria com a tradição serrana, que está me ajudando muito esse ano, tenho uma parceria aqui com o Anjos também, a Sotorquato já de alguns anos, dos últimos três anos, vem ajudando a gente e vamos tocar. A gente vem desfilar inclusive nessas escolas aqui também, justamente para... E o carnaval de Colatina, o desfile é realizado no próprio dia de carnaval, no domingo de carnaval, né? É, não, negativo, aqui será no dia 29 e no dia 30, lá será no dia 30 e 31, na mesma semana. Ah, no sábado? E no domingo, lá. Ah, agora eu me lembro que o ano passado, o ano retrasado, foi uma comissão julgadora daqui, o Mauro Pinto, o Maurinho, que foi ser presidente de jurado. Então quer dizer, lá é no sábado... E no domingo. E no domingo. Esse ano 30 e 31 de janeiro. A grande cena de estilo em que dia é? No sábado, nós somos a primeira escola no sábado, primeira escola no sábado, 21h na Avenida. Seria melhor se fosse no domingo, né? É, porque aí eu teria mais parcerias aqui. Mais parcerias daqui, que eu ia para a sua escola. Como é que está o carnaval da escola em termos de fantasia? Não, a gente está... A gente está com a escola praticamente montada nessa questão de fantasia, nessa questão de estrutura do desfile. A gente tem algumas pendências, como eu disse, a do mestre Salle porta a bandeira, e realmente é complicado para a gente ir lá, mas eu devo resolver isso hoje. A gente tem algumas pendências também na montagem dos carros alegórios, que eu também devo resolver isso hoje, com material que a gente deve adquirir essa semana. E o resto, pra Avenida, alegria. Qual é o enredo da escola? O enredo é um enredo muito maravilhoso, a gente está muito feliz de estar fazendo esse enredo. O preconceito não tem vez no nosso samba, pois nunca é tarde para abrirmos mãos do nosso preconceito. O samba foi composto com o compositor da terra? É, eu compus o enredo juntamente com o meu intérprete, que é daqui de Vitória. A gente sentou, fez o enredo, ele botou harmonia, botou música e aí... E quem é o intérprete da escola? É o Vladimir, Vladimir de Goiabeiras. A escola desfilará com quantos componentes e com quantas alas? Nós vamos desfilar com 14 alas distribuídas em 280 pessoas esse ano. Carro alegórios? Dois carros alegórios, inclusive o tripé. Ademir, o site Carteiro Poeta agradece a sua fala. Eu que agradeço. E que você... Eu me emociono, fico feliz. Eu tenho 57 anos de idade, 40 anos de samba, aqui no Espírito Santo, 15 anos no Rio de Janeiro. Mas o samba precisa de pessoas guerreiras, pessoas humildes, que como você sai lá do noroeste do estado, lá de Colatina, atrás de um sonho, e com certeza você vai realizar o seu sonho. Seis guerreiros têm em Colatina, então, seis presidentes de escola, que realmente estão passando por todas as dificuldades que eles estão passando. Mas na avenida, no dia 30, no dia 31, vamos fazer ser dar de um carnaval mais bonito da história de Colatina. E se a grande cena fosse desfilar no domingo, dia 31, com certeza eu iria até Colatina desfilar pela sua escola. Mas, infelizmente, no dia 30, no sábado de carnaval, como você sabe, as pessoas que acessam o site Carteira Poeta sabem que eu tenho compromissos no carnaval com o nosso desfile, principalmente com a nossa Rádio Espírito Santo. Mas, da cabine da Rádio Espírito Santo, eu vou ligar para você, nós vamos conversar um pouco, e vou torcer muito para a grande cena, você e sua equipe, faça um grande carnaval e seja um campeão do Carnaval Colatina. Eu só sei o trabalho importante que a Rádio Espírito Santo faz nos desfiles, por isso a gente conversou, viu, que realmente a abertura e a dimensão que dá a divulgação de uma rádio, do nível da Espírito Santo, do nosso desfile, é uma coisa imprescindível. E se você precisar do site Carteira Poeta, é só me telefonar, mandar uma mensagem, que nós estamos à sua inteira disposição, meu irmão. Muito obrigado. Fique na paz.